E abrimos este espaço Trajetória de Vida para falarmos um pouco do percurso da escritora, a poetisa São Tomense, Conceição de Deus Lima. Maria da Conceição de Deus Lima nasceu em Santana, a 8 de dezembro de 1961, mas conhecida por Conceição Lima, é poeta São Tomense. Natural de Santana, da ilha de São Tomé, São Tomé e Príncipe, estudou jornalismo em Portugal e trabalhou na rádio, televisão e na imprensa escrita em São Tomé e Príncipe. Em 1993, fundou o Semanário Independente O País Hoje. Na altura, exerceu a função de diretora do mesmo até a data da sua extinção. É licenciada em estudos afroportugueses e brasileiros pelo King's College de Londres. Reside e trabalha, portanto, como jornalista e produtor dos serviços de língua portuguesa da BBC, British Broadcasting Corporation, que é uma corporação pública de rádio e televisão do Reino Unido, fundada em 1962. Já publicou poemas em jornais, revistas e antologias em vários países. Em 2004, publicou O Útero da Casa pela editora. Caminho de Lisboa. E em 2006, publicou A Dolorosa Raiz de Meu Condom pela mesma editora. Conceição Lima é considerada uma poeta do período pós-colonial. Começou a escrever poemas na sua juventude. Em 1979, com apenas 19 anos, viajou até Angola, onde participou na 6ª Conferência de Escritores Afroasiáticos. Recitou alguns dos seus poemas e era provavelmente a mais jovem dos participantes presentes. A Conceição de Deus Lima considera esta a primeira fase da sua carreira como poeta. A segunda fase da sua carreira começou com a publicação dos seus poemas em jornais, revistas e antologias. Em 2009, Conceição Lima deslocou-se à Povoa do Varzim, em Portugal, ao Colégio de Amorim, onde partilhou com os estudantes algumas histórias da sua infância e dos familiares que mais influenciaram. Ela recordou o seu pai e confessou que foi ele quem lhe ensinou o poder das palavras. Pois, quando era pequena, o pai compunha músicas para a mãe quando ela se zangava com ele. Assim, a pequena Conceição apercebeu-se de que as palavras tinham o poder de trazer paz, porque a mãe fazia as pazes com ele. No entanto, também lhe mostrou que as palavras ferrem, pois para a mãe estar zangada é porque antes o pai a tinha magoado com palavras. Lima confidenciou também que o pai achava que ela ia ser poeta quando crescesse, porque tinha uma imaginação muito fértil. Como poetisa, destacam-se algumas obras, como O Úterro da Casa, publicado em 2004, A Dolorosa Raiz de Mucondó, publicada em 2006, O País de Anque Dengue, em 2011, Quando Florirem Salambás no Teto do Pico. Esta foi publicada em 2015. A poesia de Conceição Lima despertou o interesse da escritora Inocência Mata. A Inocência Mata é uma ensanhista, professora e investigadora natural de Santo Meio Príncipe, também oriunda de Santo Meio Príncipe. Pois é. Segundo Mata, a poesia de Conceição Lima funciona como a voz da consciência para a Europa devido ao sofrimento que tem ocorrido há séculos na sociedade santumense, como escravatura e colonialismo. Uma poesia que também dá voz ao descontentamento daqueles ideais que não se realizaram após a independência, mas que deram lugar a um clima de repreensão, angústia e medo. Portanto, e assim seguimos. Somos a rádio, somos todos primos. Para dizer que em 2021, Conceição Lima venceu o concurso internacional Poemas em Tradução. Deste mesmo ano, pois é. Poetisa santumense, Conceição Lima colocou o nome de Santo Meio Príncipe no pódio, ao ser distinguida como vencedora entre 327 poetas de 79 países no concurso Poemas em Tradução 2021. Era numa altura em que a pandemia fazia das suas e foi com o poema Afro-Insolaridade do livro Útero da Casa. Este poema que foi traduzido por David Shook. Portanto, este foi o poema vencedor do escritor Santo Mense, Conceição Deus Lima. Poema Afro-Insolaridade Deixaram nas ilhas um legado De híbridas palavras e tétricas plantações Engenhos enferrujados, proas sem alento Nomes sonoros aristocráticos E a lenda de um naufrágio nas sete pedras Aqui apontaram vindos do norte O mandato, o acaso ou serviço do seu rei Navegadores e piratas Negreiros, ladrões, contrabandistas Simples homens, rebeldes, próscritos Também infantes judeus Tão tenros que feneceram como espigas queimadas Estes são apenas versos deste poema Afro-Insolaridade O poema que faz parte, assim, do livro Útero da Casa E não para por aqui, pois é Ainda em 2021 A União Nacional dos Escritores e Artistas Santo Mense Unias homenageou a poetisa Conceição Deus Lima Esta homenagem surgiu a quando Conceição Lima Ter vencido o concurso de poemas em tradução em 2021 Com o poema Afro-Insolaridade Foi aí que a Unias prestou a homenagem a esta escritora Santo Mense Conceição Deus Lima também é membro fundador da Unias E tem inúmeras participações de mérito e de reconhecimento Sobretudo ao nível internacional E assim conhecemos o percurso Um pouco da história da poetisa Santo Mense Conceição Deus Lima Moito Saúde Icon Icon Obrigado.